Tristeza, perda, luto, é um tema mais difícil, mais necessário? Necessário, porque todos nós passamos pela situação e não tem ninguém, como diria a vovó, que vai ficar pra semente. Todos nós vamos passar pelas nossas perdas. Às vezes, passa-se pela perda de um emprego, que é meio que um luto. A minha sobrevivência depende daquilo, mas a solicitação de hoje é pra perda de um familiar querido. Eu tenho algum material lá e eu falei, olha, eu vou falar sobre isso, assim. Nós fizemos alguns grupos de estudo uma vez pra atender pessoas que estivessem nessa fase. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre as etapas do processo de luto que a pessoa tem.